Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Meu cameraman, golzinho Copa, é coisa bonita É um 2006 com direção e conjunto elétrico O carro é maravilhoso Cameraman, esse motor é o AP, hein? Ponto 6, entrada parcelinhas de 499 O cameraman já mostrou a Tropper 2011, tá entrando uma Cross Maravilhosa, cabine estendida Vem comigo meu cameraman, vamos mostrar a Fiesta É um 2009 Sedã, impecável Entrada parcelinhas, vem comigo camarão, de 699 Cameraman, palinho 2007, 4 porteirinhas com direção Entrada parcelinhas de 399 Tá procurando um carrinho automático? Só que esse aqui é um Toyota XEI 2001, pra quem quer um carro custo-benefício Isso é, que não dá manutenção e coisa boa Esse aqui é carro de gente grande Entrada parcelinhas de 499 Gente grande, quando eu falo, é gente de poder aquisitivo Você que é pequenininho, pode ver que você vai dirigir ele também Aqui não tem preconceito não Vem comigo meu cameraman Fiestinha hatch, vendeu, mas tem outro entrando Vem comigo meu cameraman, vamos mostrar XSara Picasso, ponto 6 Entrada parcelinhas de 599 Fox 2010, é um Sunrise Completinho, entrada parcelinhas de 699 Corta aqui meu cameraman Celta, é um LT 2013 completo Ar, direção, vidros e travas Se você não quer 13, mas quer um 15 Tem um 2015 no estoque também completo ABS, airbag, temos Esse aqui, entrada parcelinhas de 799 Vamos andar meu cameraman, vamos mostrar a Zafira É final de férias, estamos chegando na última semana de férias É uma Zafira 7 lugares, automática 2008 Mas se essa 08 for muito, temos uma 2001 Essa aqui, entrada parcelinhas de 799 Logan, 1.6 Entrada parcelinhas, vamos lá De 599 Cameraman, vamos mostrar o Ninho 2011 Esse é o Kitway, entrada parcelinhas de 499 São mais de 300 oportunidades em estoque A nossa ordem é não perder nenhum negócio Feliz foi Adão que não teve sogra, não teve caminhão Não aguenta, bebe leite, já já tem mais ofertas É Vapte Vult, não sai daí